Oi gente do Youtube! Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal e pra quem não me conhece, eu sou a Jo Alves E gente, como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje é testando os produtos da Alge Beauty Ou é Alge Beauty, não sei como se fala o nome da marca Mas vou trazer pra vocês testando essa marca hoje, gente Vou pegar aqui pra vocês verem a sacola que eu recebi Eu fui convidada, gente, pela Alge Beauty pra conhecer o espaço, o stand deles lá na Beauty Fair E eles entregaram essa sacola aqui, gente, com o press kit muito lindo Vou tirar aqui da sacola pra vocês verem e sério, eu fiquei assim, extremamente encantada Pronto, meninas, olha, já tirei aqui da sacola e o press kit, gente, veio dentro dessa caixa aqui de acrílico A coisa mais linda, gente, com esse laço muito bonito aqui, ó E aqui, ó, fora, né, da caixinha, é a paleta deles, né, a paleta de sombra E, gente, sério, pensa na dó que eu não tô de tirar esse laço muito lindo, gente Porque eu amei, de verdade, eu amei mesmo Eu achei, assim, a marca com carinho, assim, um cuidado muito grande Lá também na Beauty Fair eles estavam, assim, com o espaço extremamente lindo Tava bem bonito mesmo Eles têm cada maquiagem linda, gente Uma make mais linda que a outra, uma paleta mais linda que a outra Eu vi as paletas coloridas lá e eu fiquei, assim, extremamente impactada com a pigmentação Tá bom? Mas a que a gente vai testar hoje aqui vai ser essa daqui Eu não sei como ela é, vou abrir aqui com vocês e a gente vai conhecer tudo junto E o primeiro produto, gente, que eu vou mostrar aqui pra vocês Que veio aqui no meu press kit Foi essa base aqui Essa daqui, gente, é a base Skin Illusion E eu tava analisando aqui, gente A cor dela é a 01, tá? Tirei até aqui da embalagem, ó, pra vocês verem, ó, direitinho Ó, gente, essa daqui é a base da marca, tá? Que veio pra mim Porém, ela veio na numeração 01, tá? Então vai ficar muito clara pra mim Não vou conseguir testar ela hoje como base Mas aí eu vou dar um jeito e tento utilizar ela como corretivo Pra gente ver como que ela funciona na pele Ela é assim, gente, olha, é de pump A embalagem dela é de vidro, eu gostei Me lembrou bastante a embalagem das bases da Shen, né? Que são assim, meia fosca, de vidro Gostei bastante Então, o que que eu vou fazer? Vou passar uma base aqui no meu rosto agora E aí eu volto pra gente utilizar essa base como corretivo pra iluminar mesmo Pronto, gente, olha, eu coloquei uma faixinha, tá? Pra ficar mais fácil aí da gente testar os produtos E também já passei a base Aproveitei, passei um corretivo mesmo da cor da minha pele, tá? Só pra realmente corrigir a olheira e tudo mais Antes de passar, né, a base, o corretivo e tal Eu utilizei produtos que eu já estou acostumada de skincare, tá? Que eu já conheço, sei como os produtos ficam na minha pele Eu utilizei aqui o tônico, tá? Da Lyrics Usei também esse bálsamo aqui, protetor, tá? Que ele auxilia e ajuda na contraluz azul E usei também, gente, ó, esse creminho aqui facial da Kenup Então esses foram os produtos de pré-make que eu utilizei aqui agora Olha, então eu vou testar essa base aqui, tá? Como corretivo aqui Somente pra iluminar mesmo E essa base, ela fala que ela é uma base natural Radiance Foundation Tem FPS de 15, tá bom? Então tem o filtro solar aí de 15 Achei bem interessante, tá bom, gente? Mas o fato dela falar que tem filtro de 15 Não anula você utilizar aí o seu protetor solar, tá? Então usa seu protetor solar e depois você vem com a base Que aí é uma proteção a mais pra sua pele Então, ó, como eu já tinha falado Ela é de pump, tá bom? A embalagem dela é de vidro fosco Vou tentar colocar aqui, gente, na minha mão Pra gente ver a textura da base Olha, eu coloquei E como vocês podem ver, gente, a número 1 realmente é bem clarinha Obviamente não ia mesmo dar pra eu testar como base hoje aqui com vocês E, ó, eu acredito que ela é uma base, assim, cremosa Tá? Ela não é, assim, uma base muito líquida E essa é a textura aqui da base Vou pegar um pouquinho da base, gente, ó E vou colocar aqui pra realmente iluminar essa região Acho que eu peguei até muito produto Mas não tem problema A gente dá aí uma... Consertada aí no decorrer, né? Do vídeo Vou colocar um pouquinho aqui no queixo também E aqui assim, ó Na pontinha aqui do nariz Agora eu vou vir com a esponjinha, tá, gente? Normal que eu utilizei pra colocar, né? Pra espalhar a base mesmo, ó E vou vindo espalhando, gente, ó Esse corretivo E, ó, ele ilumina bem Já deu pra ver aí que tem, assim, uma... Tem uma cobertura boa, né, gente? Ó, porque ela realmente, ó Deu pra iluminar bastante aqui Ai, gente, coloquei produto demais Mas, enfim Vou consertar isso aqui, tá? No meio do... Do rolê aqui Pronto, gente, olha Já terminei de espalhar a base aqui, tá? Na região aqui que eu queria iluminar E, assim, não tem como eu falar pra vocês sobre cobertura Porque, na realidade, ela não é o meu tom certo, tá? Então, sem condições de eu julgar aqui Se ela é de alta cobertura ou de média cobertura Mas essa promessa da base ser aí natural Gente, eu acredito que sim, viu? Eu concordo Ela tá bem naturalzinha aqui Tá na região que eu usei pra iluminar aqui o meu rosto Ela não é, assim, uma base muito seca, sabe? Que você passa e você tem dificuldade de espalhar Não achei Ela espalhou muito bem até E ela te dá um tempo, sabe? Pra você poder realmente espalhar certinho Direitinho, assim, a base, sabe? Você não precisa sair correndo pra espalhar a base, não Ela tem aí essa facilidade, tá bom, meninas? Olha, de vocês espalharem Tem tempo pra espalhar tudo certinho, ó Vou aproximar um pouquinho mais, tá bom? Pra vocês verem como a base ficou aqui na minha pele Olha, gente Então vocês conseguem perceber, né? Que a base, ó Ela fica, assim, natural, né? A base que eu utilizei foi a base da Boca Rosa Que é uma base mate Mas olha só Essa base, ó Ela dá realmente uma certa radiância, gente Na pele, ó Tá vendo, ó? A minha pele tá bem viçosa Tá uma pele bem bonita E não é, assim, uma base grossa Não achei uma base grossa Apesar dela ser uma base cremosa Eu não achei ela grossa, ó E na minha testa ela também não marcou Tá? Ela não tá, assim, marcando Não tá evidenciando mais as minhas linhas Gostei, gente Gostei É uma pena que não é a minha numeração certa, né? Porque eu queria realmente testar como base mesmo, né? Pra realmente saber como a base iria funcionar aqui na minha pele Mas tudo bem, não tem problema Vamos continuar aqui Próximo produto da marca que eu vou testar com vocês agora Vai ser esse produto aqui Ele é um pó mineral E pelo que eu tô entendendo aqui, gente É um pó mate A minha cor, gente Se eu não me engano É a MP07 Já tirei aqui da caixinha, ó Pra mostrar pra vocês A embalagem do produto, ó Realmente A embalagem, gente Dos produtos da Olja Beauty É muito linda, sabe? É realmente, assim Muito bonita mesmo Chama bastante atenção Vou abrir aqui, ó Pra vocês verem Aqui, gente, ela tem o espelhinho, tá? E aqui, de fato, é o pó, tá bom? Então esse daqui é o MP07 Que foi o que eu recebi da marca E aqui, gente, ó Ele abre também, ó Ó, olha só que legal Olha que bacana, gente Tem a esponjinha, tá? Que dá pra gente utilizar Eu vou passar o dedo aqui, ó Pra gente ver Olha, gente Essa aqui é a cor do pó Eu acredito que esse pó aqui Ele vai trazer cobertura também pra pele, ó Vou passar ele aqui A textura dele, gente É muito fininha, tá? Bem fininha mesmo Eu confesso que fazia muito tempo Que eu não via um pó compacto assim, né? Que fosse tão fininho, gente De verdade, olha É muito fininho Mesmo Vocês não fazem ideia Do quão fino que esse pózinho aqui é Mas eu não vou passar com a esponjinha Que veio aqui junto Porque eu tô achando que esse pó Ele é mais escuro que a minha pele Então eu vou passar ele com um pincelzinho mesmo, tá? Pra não acrescentar, assim, tanta cobertura Ó, ele esfarela um pouco Mas ele vem bastante no pincel Eu gostei Eu vou dando, assim, ó Pinceladinha Pra selar toda a minha pele E aqui, gente Na região da olheira Eu não vou passar ele Porque eu acho que ele vai escurecer Mas aí, ó Eu vou pegar um outro pózinho Pra poder passar nessa região Mas, ó Pelo meu rosto Vai ser esse pózinho mesmo aqui, tá? Da Alge Beauty Que eu vou utilizar Pronto, gente Ó, passei um outro pó aqui Abaixo aqui dos meus olhos E agora eu vou pegar mais um pouquinho Do pó da Alge Beauty Com pincel E eu vou varrer, gente Isso daqui Só pra realmente não correr risco, né, gente? De acabar aqui Escurecendo demais Com esse pó Que na realidade Ele não é, assim, o meu tonzinho de pele E pronto, gente Ó, a pele ficou assim, tá? Selada com esse pózinho Não sei o que aconteceu aqui, gente Da DFT Acho que na hora que eu fui selar com outro pó A minha esponja ainda tinha um pouquinho de base Alguma coisa, ó E acabou manchando aqui Mas não tem problema Foca realmente mesmo, ó Na selagem desse pó da Alge Beauty Que eu gostei demais, gente Olha, a pele tá bem sequinha Olha só Aqui na testa, gente, ó Eu selei com o pó deles também E não tá vincando, gente Tá bem bonito na pele Gostei bastante E o próximo produto Que eu vou testar com vocês, gente Na realidade vai ser Esse produto aqui Que eu fiquei chocada Com o tamanho dele, gente Sério, olha É praticamente assim, ó Do tamanho da palma da minha mão Eu achei enorme Olha isso, gente Esse produto aqui Ele tá falando aqui Que ele é um bronzer mate Tá bom? Eu recebi na cor número 2 E ele é mate Tá, meninas? Olha Vou abrir aqui pra vocês, ó Pra vocês verem A cor também dele Que é bem bonita, gente Olha, muito linda Dá pra utilizar como blush também, tá? Como contorno Eu vou utilizar ele também aí Tá com vocês E a gente vai ver Como que ele vai ficar na minha pele Mas olha A textura dele também é macia Não é aquele produto seco Tem alguns pós, né, gente? Tem alguns produtos assim Que é pra selar a pele Enfim Contorno Bronzer Que o produto ele é muito seco Mas esse não, gente Confesso pra vocês Que esses produtos aqui Da Angel Beauty Eles têm uma textura assim Bem macia, sabe? Como se fosse assim Até molhado mesmo Eu gostei bastante Vou pegar aqui com o pincel E vou passando aqui, gente E olha só A cor dele Gente, sério Já amei Amei esse produto, gente Eu amei Ele ficou muito lindo No meu tom de pele Sério Amei demais Olha a diferença desse lado Pra esse lado Vou aproximar também aqui A câmera Pra vocês verem, ó Olha isso, gente Olha a cor desse produto Ficou um bronzer muito bonito Pro meu tom de pele Então quem tem aí Mais ou menos O meu tom de pele, gente Vai amar esse produto Vou passar do outro lado Aqui também E, gente Sério Ele esfuma muito bem Mas ele esfuma muito bem mesmo Sabe? Você não fica Muito tempo aqui Esfumando não, viu? Vou passar aqui também Aqui na minha testa Que eu gosto Sempre de passar um contorno Aqui nessa região Que é onde eu tenho, assim Um pouco de entrada Já terminei de passar aqui, gente Na minha pele E, sinceramente Eu fiquei apaixonada, tá? Foi, assim, um produto Que eu realmente fiquei Apaixonada de primeira mesmo Ele esfarela aqui um pouquinho, ó Dá pra vocês perceberem aqui, ó Tá vendo, ó? Que ele esfarela um pouco Mas, sinceramente, gente Isso pra mim não é um problema, tá? Se o produto pigmentar Tô feliz da vida Isso não é um problema Próximo produto Que eu vou mostrar pra vocês É um outro bronzer Só que ele é mais cintilante Ele veio dentro dessa caixinha aqui, ó Que é a coisa mais linda também Eu não canso de falar pra vocês, gente Da embalagem da marca Doge Beauty Porque, realmente, eu fiquei Extremamente chocada São... Nossa, sério É... O olho, assim, chega Cresce, sabe? Porque é muito atrativo mesmo E, ó, o produto Ele vem assim também Nessa embalagem, tá? Ele é grande também Ele cabe também, ó Na palma da minha mão É um produto muito grande, gente Vocês vão ter esse produto aí Pro resto da vida Esse daqui, gente Ao contrário do outro Deixa eu até pegar Eles parecem ser iguais Mas não são Esse daqui é mate Esse daqui é cintilante E esse daqui, gente Ele vem com FPS de 15 E olha, gente A cor dele É bem bonita, tá? É um bronzer bem bonito Vou passar aqui, gente No meu dedo É extremamente macio Olha isso, gente Muito lindo Ele vai ficar bem bonito Pra meninas que são negras, né? As meninas que tem aí A pele mais morena Ou as meninas negras Vai ficar bem bonito Esse tom, tá, gente? Como iluminador Como blush Vai ficar muito bonito mesmo Vou passar aqui, gente Olha, pra vocês verem A cor desse produto Que eu amei demais, gente Sério Eu amei muito Vou tentar usar ele Como blush agora, tá? Mas eu não sei Se ele vai dar muito certo Não sei se ele vai ficar escuro Ou não Mas não custa tentar, né, gente? Estamos aqui pra testar Então bora testar esse produto Então, gente, ó Peguei um pincelzinho aqui, tá? Ele tá manchado Mas esse pincelzinho aqui Ele tá limpo, ó Vou pegar o produto aqui Ele também esfarela um pouco, tá? Mas, sinceramente Eu não ligo muito pra isso Olha só, gente Olha isso Brasil Meu Deus, meninas É muito lindo Gente do céu Olha Não, pera aí Pera que eu vou ter que dar um zoom Um zoom, gente Aqui pra vocês verem Olha que coisa mais linda Que ele ficou, gente Gente, eu amei esse produto Sério Eu amei muito mesmo Eu acho que ele vai ficar bem bonito Pra usar aí Na época do verão Agora Gente, olha só o glow Que ele deixa na pele Sério Eu amei Por mais que eu tenha a pele Um pouquinho mais clara assim, ó Super dá pra utilizar Dá pra utilizar aí como blush Gente Sério Tô chocada Olha isso E eu achei que esse produto Não ia dar muito certo na minha pele Mas olha, sinceramente Me surpreendeu demais E agora eu vou abrir Essa paleta aqui com vocês Que eu estou extremamente curiosa Muito ansiosa pra usar ela aqui no vídeo Essa daqui Deixa eu ver se ela tem aqui Alguma informação De numeração Ou de cor Mas acredito que não Ela só fala que é uma paleta pró, né Deve ser aí uma paleta Que dá pra você usar De uso profissional E, gente, ó Ela vem muito embrulhada, tá? Ela vem, ó Bem embaladinha, tá? Vem com essa proteção aqui E a paleta, gente É essa daqui Olha o luxo dessa paleta O luxo dessa embalagem Ela é tipo de lata, sabe? Lembra muito aquelas embalagens Das paletas da Naked, né? Então, ó Vou abrir aqui com vocês Ai, gente Sério Meu Deus do céu Que pecado essas cores Olha isso, gente Ela vem aqui também Com esse papelzinho aqui De proteção Pra proteger as sombras E olha as cores Gente do céu Eu tô passada Também vem com um pincelzinho aqui Deixa eu tentar pegar o pincelzinho Pra vocês, olha E sério, gente Tô apaixonada aqui Nessas cores Vou tentar fazer um swatch aqui, tá? Pra vocês verem um pouquinho melhor Cada cor Fiz um swatch aqui das cores, tá? No meu braço Pra vocês verem um pouquinho, tá bom? Claro que não dá pra vocês verem assim Direitinho, né? Cada cor certinho Mas dá pra vocês terem uma noção, gente Olha, das cores que vem, tá? Então, tem tom neutro Tem cores mais quentes Tem cores também mais frias Tem o tonzinho de rosadinho Marronzinho É uma paleta bem coringa Gostei bastante E agora vamos testar ela nos olhos Eu gosto de fazer a minha sobrancelha, meninas Com alguma paixinha Ou normalmente, né? Vocês sabem aí que eu tô usando aí Um produto específico No tom de Marsala Na minha sobrancelha, tá bom? Mas como a gente tá aqui com essa paleta Que eu achei ela bem coringa Eu acho que tem cores que dá pra gente poder fazer isso Então eu vou utilizar ela E aí, meninas Olha, eu decidi fazer uma misturinha, tá? Desses dois tons aqui, ó Tá bom? Pra poder preencher minha sobrancelha Então, ó, vou pegar um pouquinho desse marrom E um pouquinho desse rosinha Pra gente ver se ela vai preencher aqui, ó E eu acho até que... Olha, ela tá pigmentando muito bem, gente Porque, querendo ou não Toda essa parte aqui, ó Dos meus olhos e tudo mais Já é uma parte que já tá bem seladinha, né? Ó, coloquei o espelho mais pra cá Pra eu poder visualizar E, gente, olha Pigmentou muito bem Já gostei Olha, gente, faz tempo que eu não preencho a minha sobrancelha com sombra E eu gostei bastante do resultado, viu? Olha só como ficou Tá bem natural Ela pigmenta muito fácil, gente De gostei... Nossa, gostei muito já Vou fazer a outra Gente, olha só como ficou natural Super gostei do resultado, tá? Da sobrancelha preenchendo com essa paleta Gente, ficou muito natural, tá? E ficou bem assim a cor, assim, do meu cabelo Do meu marsala Amei demais Agora eu vou pegar esse tonzinho aqui, gente Olha Tá vendo aqui, ó Vou pegar esse tonzinho aqui Pra gente poder fazer aqui o côncavo Então, ó Peguei aqui um pouquinho E, gente, esfuma muito bem O meu pincel só tá manchado, tá, gente? Mas ele tá limpinho E, sério Tô amando, gente De verdade mesmo É muito macia essas sombras, tá? Não é, assim, aquela sombra seca Então, por isso Acho que acaba até, assim Esfarelando um pouquinho mais Mas, sinceramente, gente Que nem eu falei das outras vezes, tá? Isso pra mim não é um problema Olha só a cor, gente Que bonita que tá esse côncavo Vou fazer no outro olho aqui também Lembrando, gente Que eu nem passei fixador de sombra Nem nada E essa parte aqui Eu tinha selado com pó Não tá, assim, úmida Não tá molhadinha Pra sombra pigmentar, não E mesmo assim, ó A sombra tá pigmentando, gente Eu amei Amei Esfuma muito bem, gente Muito bem mesmo Vou utilizar esse tonzinho aqui agora, tá, gente? Que aí na câmera tá parecendo Que ele é rosadinho Mas ele não é, tá? Ele é o marronzinho, assim Cintilante E eu vou utilizar ele, ó Bem aqui no cantinho Olha que cor linda, gente Nossa, eu amei Muito lindo E olha Ele pigmenta rápido Caiu aqui, ó Acabou caindo aqui na minha pele Então eu vou ter que dar uma limpada aqui, né? Pra não acontecer mais acidente Mas olha só, gente Um pouquinho só que eu peguei, ó Ela já faz todo o trabalho aqui, ó Deixa eu tirar aqui, ó Antes que manche, né? Pronto Tirei aqui E olha só, gente Super constrói, tá? Camada Gente, eu tô chocada com essa paleta Meu Deus, que paleta boa Vou puxar aqui um pouquinho pra fora, tá? E aí eu vou voltar com o pincel anterior Só pra dar acabamento aqui, ó Com essa sombrinha aqui mais cintilante, ó Eu vou preencher toda aqui a minha pálpebra Ai, gente, sério Olha que cor linda E eu tô chocada, gente Porque as sombras são muito macias Elas pigmentam muito fácil Não é aquela sombra seca, sabe? Que você tem dificuldade, gente Não é, de verdade mesmo Olha, muito lindo Só que eu não vou negar pra vocês, tá? A paleta, ela dá uma esfarelada, sim Não é nada, assim, grotesco Mas ela dá uma... Uma esfarelada Vou dar um zoom aqui, gente Olha, pra vocês verem a cor Olha como é que tá bem bonito, ó Falta dar o acabamento, né? Mas tá muito lindo, gente De verdade mesmo Vou pegar um pouquinho dessa corzinha aqui de rosa, tá? Que eu misturei aqui, ó Junto com aquele marrom pra fazer a sobrancelha Pegar um pouquinho dela aqui Só pra dar um pouquinho de cor Ó, e vou tirar bem o excesso, tá, gente? Porque ela pigmenta muito bem E vou colocar aqui assim, ó Trazer um pouco de cor pra esse olho, gente E é isso, gente Olha só Pigmenta muito fácil Peguei um pouquinho mais, ó E vou dando arrastadinha aqui, ó Pronto, gente A parte de cima dos olhos Tá assim, tá? De sombra Agora eu vou testar com vocês aqui Esse produto aqui, ó Que vem dentro dessa caixa, tá? Ele é um lápis, gente Ele é tipo como se fosse assim Um lápis delineador E, ó Ele já vem com um apontador, gente Eu achei isso super bacana Olha, gente É esse lápis aqui E, gente Ele parece ser muito macio Ó Olha isso, gente Olha a pigmentação desse lápis E ele é bem macio mesmo, tá? Não é assim que parece, não Ele é bem macio mesmo Vou usar ele como delineado aqui nessa maquiagem E, ó O apontador, gente, ó Que vem, ó Junto, tá? Na caixinha Achei super bacana, tá bom? Porque aí, ó Você já compra o lápis Já vem com o apontador pra você apontar Super legal Então, ó Vamos testar aqui esse lápis Olha, gente Ele super funciona, tá? Como delineado Ele é bem macio Bem macio mesmo Vou tentar pintar aqui, ó Mais próximo da raiz Olha, gente Super pretinho Muito pretinho mesmo Olha só, meninas A diferença de um olho pro outro, ó Sem esse lápis Nossa, eu fiquei chocada Vou fazer nesse olho e já volto Passei, gente Aqui nos dois olhos Olha só como ficou bonito Deu um up, né, gente No olhar Na maquiagem Vou passar esse lápis aqui agora, gente Eu não tenho o hábito de passar lápis Dentro da linha d'água Mas pra testar aqui, ó Eu vou usar, né Dentro da linha d'água Pra mostrar pra vocês, gente Que ele super pigmenta E ele é macio, gente Tá? Ele não machuca os olhos Olha, você pode passar tranquila Tá? Que ele não machuca Agora eu vou vir com o pincelzinho, gente Ó, só pra esfumar Olha, gente Como deu, assim Uma valorizada na make, né Passei o lápis Tá bom, gente? Agora eu vou finalizar aqui A parte de baixo Acho que eu vou utilizar Essa sombrinha aqui, ó Que ela é mais cintilante Tá bom? Vou pegar um pouquinho Da marrom primeiro, ó Que eu acho que vai ficar melhor Agora eu venho com aquela outra sombra Que eu tinha falado, né, gente? Que ela é um pouquinho mais rosadinha E pra aproveitar, gente Vou pegar essa sombra aqui, tá? E vou usar ela também aqui como iluminador, tá? Em cima do produto que eu utilizei Só pra dar uma clareada, tá, gente? Aqui, ó Pro iluminado ficar mais clarinho E olha, gente Olha o glow dessa pele Nossa, tá muito lindo Amei bastante Vou utilizar agora com vocês, gente Olha, essa ultra black máscara Ela promete ser extra volume, tá bom? Ela vem nessa embalagem aqui, tá? Vem dentro dessa caixinha aqui, ó Todos os produtos da Alja Beauty, gente Vem dentro de uma caixinha linda E a máscara, gente, ó É essa daqui Tem uma embalagem muito bonita Nesse tom de lilás Bem bonita, gente Bem bonita mesmo Eu vou abrir aqui, ó Pra gente ver o aplicador dela O aplicador não é, assim É daqueles bem fininho Mas também não é daqueles grossos, tá bom? Eu gosto, assim, gente Aqueles que são bem maiores, assim Mais grossos Eu acabo fazendo uma lambuzeira toda nos olhos Então esse tipo de aplicador Pra mim é muito bom Gente, eu aproximei bem aqui, ó Pra vocês verem a diferença, tá? De um olho pro outro sem, olha A máscara, eu acho que, assim Eu não sei se ela deu, assim, muito volume, tá? Sendo bem sincera com vocês Eu acho que volume Não foi, assim, o forte dela Pelo menos não com os meus cílios Mas eu senti que ela curvou bastante, sabe? Tipo, ela deu aquela curvadinha Deixou bem definido, né? Eu acho que ela deixou bem definido os cílios Claro que, assim Como eu fiz o delineado, gente Não dá pra vocês perceberem direitinho, né? Desde a raiz Mas, ó Eu vou tentar aproximar aqui Pra vocês verem, ó Tá vendo, ó? Um lado sem E o outro lado com Aí me conta aqui, gente No vídeo Se vocês acharam que ela deu algum volume ou não Mas pra mim, assim Não deu muito volume, não E o próximo produto que eu vou testar com vocês, gente É esse lipstick aqui Que ele é um batom Só que de um lado ele é batom E o outro lado ele é gloss, tá bom? Vou pegar aqui pra mostrar pra vocês Olha, a cor que eu recebi, gente É uma cor bem escura, gente A marca fala que é double Double touch Gente, eu não sei falar inglês, tá? Então vocês relevem aí no vídeo E aqui, gente Vocês podem ver, tá? Que tem o lado 1 Que é o batom Tá? É o que tem a cor mesmo E o lado 2, gente Olha Que é o gloss Tá bom? Então Vou passar aqui agora com vocês, gente Tô morrendo de medo, tá? Porque É uma cor, assim Bem escura Confesso que faz muito tempo Que eu não utilizo cor escura Assim Gente, tô mega estranha agora, tá? Mas eu fiz aqui um contorno com lápis Porque como o batom é muito escuro Tô com medo aqui de borrar, de manchar Então, ó O aplicador dele é assim, tá bom, meninas? Olha Aplicador normal de pincel mesmo De batom Finalizei aqui, tá bom, gente? O batom Nossa, tô super me estranhando Com essa cor aqui de batom Vou arrumar meu cabelo, gente Aí eu volto pra dar as considerações final Aqui, tá? Dos produtos da Anja Beauty Pronto, gente Voltei toda produzida Coloquei até cílios E, gente Com essa maquiagem Com esse batom Pedi um pretinho básico, né? Então eu joguei aqui Uma blusinha preta, ó De rendinha Tá por cima Só pra quebrar aquele rosa Que eu tava Porque não tava combinando nada, né? Mas, enfim, gente Olha A maquiagem ficou assim E agora, gente Eu vou falar pra vocês O que eu achei De cada produtinho Que eu testei aqui Começando pela base, gente Ó A base foi essa daqui, né? E, gente Assim, não dá pra eu falar muito Sobre a base Porque realmente Ela veio a cor, né? Digamos assim O tom errado Eu acredito que Se eu testar realmente A base do tom da minha pele Eu acredito que eu vou gostar Tá bom? Porque essa base Ela tem aí uma promessa De deixar a pele natural De deixar com radiança Então Ela não é assim Uma base, sabe? Totalmente matte Pra minha pele Que é uma pele aí De 34 anos, gente Então eu acredito Que eu vou gostar sim Da base Mas o que eu posso dizer Delas é que A princípio, gente Olha, como iluminação Assim, o pouco Que eu utilizei dela Eu gostei Mas a gente tem que ver Realmente os outros pontos Referente a essa base O próximo produto, né, gente Que eu testei com vocês Foi esse pó mineral aqui Que, gente Sinceramente Eu amei É uma pena Que assim A base e o pó Não veio a numeração Certa pra mim, né? Esse pó aqui É o 07 E ele ficou assim Um tonzinho Mais escurinho Pra mim, tá? Não ficou assim Tão legal Pro meu tom de pele Então eu realmente Não pude assim Realmente, sei lá Como eu queria Mas, gente Da maneira que eu selei Com o pózinho Assim, esfumando muito bem Eu gostei Ele deixa a pele Bem aveludada Gostei, gente E olha, de verdade Tô pra ver um pó Que tem uma textura Tão fininha Como essa daqui, viu? Próximo produto Que eu vou falar com vocês Aqui agora É esse bronzer, tá? Esse daqui é o matte, tá bom? Esse é na cor 2, tá, gente? E, assim Eu amei Sério Eu amei Eu acho que super vale a pena, gente Vocês testarem Comprarem esse produto É um produto, gente Que vai durar, assim Pra vida toda Porque tem muito produto aqui, tá? A embalagem dele é grande Realmente, assim Ele é muito bom, tá? Gostei muito da cor dele No meu tom de pele E a textura dele também, gente É bem fininho Não é aquele pó, assim Grosseiro, sabe? Aquele pó Com uma textura grossa Não é Ele também não é, assim Aquele pó seco, sabe? Aquele pó seco, mate Também não é, tá? Eu gostei dele Ele tem, assim Uma certa Não é umidade Mas, digamos que assim Ele é um pó, assim Mais úmido, sabe? Então eu gostei muito Principalmente pra esse dia Que tá hoje Que eu gravei Tá um tempinho frio, gente Tá bem, assim Tá bem frio, tá? Úmido, tá garoando Tá chovendo aqui, tá? Então a minha pele Tá bem ressecada Eu amo produto assim E o próximo, gente É esse daqui Que é o bronzer Só que esse daqui É o cintilante, tá? Ó, vou até pegar aqui A embalagem dele, ó Esse daqui Vem na caixinha Gente, amei Eu confesso pra vocês Que eu fiquei Apaixonada nesse produto A princípio Eu achei que ele não Ia dar certo na minha pele Por conta da cor Mas, gente Sério, surreal O danado bonito, viu? De verdade Esse daqui é muito lindo mesmo Esse daqui é na cor 3, tá, gente? Eu amei demais E, sinceramente, ó Fica aí a dica Pras minhas inscritas Minhas seguidoras negras Comprem, gente Porque na pele de vocês Isso daqui vai ficar assim Nossa, vai ficar Nossa Assim Vai ficar surreal Vai ficar lindo Maravilhoso mesmo, tá? Mas pra quem tem A minha tonalidade de pele Dá pra utilizar como blush, tá bom? Sabe aquele blush mais cintilante? Então, se você gosta dessa proposta Pode se jogar aqui, gente Ó, nesse bronzer aqui Que ele é mais cintilante Que, ó Vocês vão amar Gente, esse lápis aqui Ele é um lápis assim Mais delineador Eu amei Fiquei apaixonada Ele é muito pretinho, gente Olha só Bem pretinho mesmo Ele não transfere Gostei Super deu aqui Pra fazer um delineado No olho com ele, tá? Eu também fiz a parte de baixo Ele é um tipo de lápis Que dá pra você esfumar também, tá? Ele é bem macio Não é aquele lápis grosseiro também, sabe? Que chega machuca a pele Ele não é É muito macio, gente Só testando mesmo Pra vocês verem Super aprovado Gostei Ele vem nessa caixinha, gente Que é a coisa mais linda E de quebra ainda vem com o apontador Pra vocês apontarem aí, gente Surreal Amei mesmo Agora vamos falar dessa máscara Aqui de cílios, tá bom? Que é assim, gente Não amei, tá? Não é assim Tipo, nossa A Jô não gostou Também não é isso Só que assim Ela não me surpreendeu, sabe? Tipo, eu não amei Não me apaixonei por ela de primeira Não sei se é porque Ela ainda tá nova, né? Então o produto dentro ainda tá muito, assim É novo, né, gente? Às vezes a máscara Quando ela é nova, assim A gente tem um pouquinho mais de dificuldade, né? De realmente gostar dela Enfim, ela pegar o ponto Mas, gente Sinceramente, assim Fiquei esperando o volume Que ela promete aqui E não vi volume Sinceramente Eu não vi volume, não Eu acho que é assim Eu acho que ela define bem os cílios, né? Ela deixa bem curvadinho ali Separadinho Mais volume Que é o que ela promete aqui Não senti Mas não é um produto ruim, tá bom, gente? Assim, ele funciona, né? Tipo, pinta ali os seus cílios Deixa definidinho Ele só realmente não cumpre aqui Com o que tá falando aqui na embalagem, tá? Agora, gente Vamos falar aqui desse lipstick Que é assim Não sei por onde começar a falar dele, gente Tá na cara, né? Que é essa cor aqui de batom Não é assim o meu perfil Não é o meu estilo, né, gente? Ele é bem, assim, escuro Mas falando do produto em si Porque a cor, gente Assim, a cor é relativo, né? Tem gente que vai amar essa cor Tem gente que não vai gostar Tem gente que vai se identificar E tem gente que não Tá? Então A cor não dá pra falar, né? Ah, achei ruim ou não Porque isso é mais questão de gosto Agora, falando sobre a qualidade mesmo do produto O que eu achei? Eu achei esse batom, gente Com uma textura muito fininha Essa parte dele fica mate, tá bom? Realmente ele fica mate Fica sequinho na pele Porém, eu não sei se é essa cor Ou se é a fórmula do batom Que não deixa, assim, uniforme Eu vou tentar dar um zoom aqui Pra vocês verem, ó Aqui nos meus lábios Olha, gente Não sei se vocês conseguem ver Mas tem algumas partes Que está mais escura Que as outras, sabe? Tem uma parte, assim Que, tipo, parece que está faltando pigmento A outra pegou pigmento demais Então, assim Eu não achei ele, tipo assim, uniforme, sabe? Não achei o batom Com uma cor uniforme Agora, o gloss dele Eu amei Sério, eu amei mesmo Não é aquele gloss Que deixa pegajoso E também, gente Não é o tipo de gloss Eu achei bem interessante Porque essa cor é muito escura Muito escura mesmo E eu passei o gloss Com o próprio pincel, tá? Do gloss E, gente, olha só Ele não manchou, gente Tá vendo, ó? Ele simplesmente Não manchou o pincel E eu fiquei besta Fiquei muito besta, ó O pincel aqui, gente Tá super limpinho, tá? O gloss também dentro Tá super limpinho Muito confortável, gente Nossa, sério Qualidade do gloss Tá, assim, sensacional Só o batom mesmo Que eu não sei Se é problema, assim, né? Tipo, da cor Ou se realmente Os batons da marca Não é, assim, tão pigmentado Tão uniforme, tá? Mas essa cor aqui Eu achei bem difícil Deixar, assim, uma cor uniforme E essa paleta, gente Nossa, sério O que falar Eu amei essa paleta Nossa, paleta muito boa Muito boa mesmo É aquele tipo de sombra, assim Que você sente Uma qualidade muito boa Ela é macia, gente, tá? As cores, assim São realmente macias, tá bom? Tem uma pigmentação muito boa Eu diria que o único defeitinho dela, ó É que ela esfarela Mas nem sei se isso também, assim É um defeito ou não, tá bom? É só, assim, uma observação Sobre o produto, tá? É só uma alerta, assim Uma informação a mais, tá? Do produto, da paleta Mas eu amei muito, gente Essa paleta De verdade, amei demais Ela tem esse espelho aqui Super grande, tá bom? Dá pra você tirar aqui A película de proteção Super dá, gente Pra vocês utilizarem Essa paleta aqui profissionalmente Nossa, eu amei Amei O vídeo foi esse, gente Testando os produtos aí Da marca OG Beauty, tá bom? E eu já ouvi boatos Que possivelmente, gente Essa marca vocês vão encontrar aí Lá na região da 25 de Março Se você ficou com alguma dúvida, gente Com relação a algum produto Só deixar aqui nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês E se você ainda não é inscrito Nesse canal Já se inscreve, tá bom? Pra você não perder Mais nenhum conteúdo por aqui Me segue lá pelo Instagram também, tá? Porque por lá pelo Instagram Eu vou testando os produtos Mais diariamente, né, gente? Mais assim, no ao vivo Praticamente com vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo Já curte Compartilha aí com as amigas, tá? Que gostam aí de marcas novas Produtos novos De testando maquiagem Testando aí os produtos, tá bom? E antes de eu me despedir aqui de vocês Eu já quero muito agradecer A OG Beauty Por ter me convidado, gente Pra visitar o stand da marca Lá na Beauty Fair Foi incrível Eu cheguei lá toda atrapalhada, gente Vocês não fazem ideia Foi um sufoco Foi o primeiro dia Era o meu primeiro stand E eu cheguei lá na marca Toda atrapalhada Mas eu quero muito agradecer O carinho da marca, né Por ter me convidado Por ter me entregado, gente Ó, esse press kit Porque realmente Muito lindo, gente Sério, muito lindo mesmo Olha, sério Ai, eu amei, sério De verdade Eu amei mesmo É, senti o carinho da marca, sabe? Em todo cuidado Enfim, em tudo mesmo Então quero muito agradecer E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau